E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial E se você não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like, não custa nada E pessoal, hoje aqui trazendo para vocês a solução para esse problema que vocês viram aí no título do vídeo Que é para você que utiliza o WhatsApp e não está recebendo a notificação do WhatsApp quando recebe uma mensagem Vamos resolver aqui esse problema, antes de mostrar para vocês no próprio WhatsApp, vamos entrar aqui no WhatsApp E vamos aqui nos três pontinhos e vamos clicar aqui em configurações E aqui tem as notificações e você pode reparar que minhas notificações estão ativadas E mesmo assim não recebo a notificação de mensagem no WhatsApp O que você vai fazer pessoal? Você volta aí, vai em configurações, vou configurar dependendo do seu smartphone O meu no caso é da Motorola e está em configurar Em configurar, vou selecionar a opção apps, notificações ou aplicativos que tem aí no seu smartphone Mas é importante aí que você encontre o aplicativo do WhatsApp Você vai em ver todos os apps e pesquisa aí por WhatsApp Achou o WhatsApp, você vai selecionar E aqui pessoal, vocês podem reparar que as notificações estão desativadas E esse é o motivo de não receber nenhuma notificação no seu WhatsApp O que você vai fazer? Vai selecionar Selecionei e agora mostrar notificações E aqui pessoal, você pode filtrar também notificações de grupo Mas caso você queira receber todas as notificações É só ativar tudo aí pessoal Que pronto, agora você vai receber a notificação E pronto pessoal, agora você vai receber a notificação de qualquer mensagem do WhatsApp Seja ela de pessoas ou grupos Bom pessoal, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje Então aproveita e se inscreve no canal Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações E comenta aí embaixo se deu certo Vou ficando por aqui e tchau, tchau Tchau